...de esquerda, Yuri aberto, volta na marcação, novo cruzamento, tentou Fábio Santos, falha o toque, tinga! Gol! Do Fortaleza! Do Fortaleza, de glória e tradição De novo em cima do Fábio Santos, o cruzamento vem para a grande área, o tinga todo desajeitado, de peito, de cabeça, de peito, de cabeça, meteu no campo direito do Cássio Para fazer o segundo gol do Fortaleza no jogo, Fortaleza a dois, Corinthians a zero Gol, emoção, mais guarda o futebol, essa emoção, tinga, que você proporciona a torcida do Fortaleza De novo em cima do Fábio Santos, impressionante o lance de novo Que coisa louca, o time do Corinthians para, o Fábio Santos erra o cabeceiro, tinga, cabeceou no campo direito, livre, livre, livre Nas costas do Fábio Santos, agora dois, Fortaleza a zero, Corinthians aí, do vale Um cruzamento que sai dos pés de Guilherme, um dos principais jogadores do Fortaleza no jogo Ele coloca essa bola na segunda trave E aí no contrapé do Cássio, mesmo sem o Cacuete Tinga, o capitão do Fortaleza Um dos símbolos dessa equipe de Voivoda Amplia o placar e bota fogo no caldeirão do Castelão Fortaleza com um pé na final dois Corinthians a zero E aí no contrapé do Cacuete